Ganhou no corpo, voltou a jogada. Alain, levanta a cabeça, faz o toque para a entrada da área, para o Felipe. Driblou, abriu espaço, bateu para o gol! Jefferson defendeu! Grande jogada do Felipe, Diego Souza. O Vasco permanece no ataque, Fagner. Ele força a jogada de linha de fundo, ainda Fagner com a marcação do Cortes. Chamou Alain. O lado direito do Vasco é forte, são dois jogadores que jogam tanto no meio quanto na lateral. Bola na direita para Lucas, nas costas da marcação. Lá vem Botafogo, tem cruzamento. Abreu deixou passar, Elkson bateu, Pras defendeu! Pras defendeu, é escanteio! Elkson disse que houve um toque de mão, jogadores do Botafogo pedem pênalti. Vamos ver mais uma vez. Louco, Abreu faz a deixada, Elkson... Difícil dizer, se houve me parece involuntário. Vamos tentar por esse ângulo. Lançamento do Alain, são dois contra um. Lá vem Vasco, bola tocada no meio. Chegada do Felipe Bastos! Gol! É do Vasco! Felipe Bastos! O Vasco sai na frente num contra-ataque fulminante. Chegou em superioridade numérica. Felipe Bastos, pela esquerda, chegou chutando de primeira. Veja mais uma vez. Lançamento do Alain. Lá vem Vasco na velocidade. Bola tocada no meio. O Romulo chega a escorregar. Felipe Bastos bate no canto de Jefferson. Filipe Bastos, um para o Vasco, zero para o Botafogo. Veja, nesse momento, eram dois contra um. Depois, quatro contra três. Felipe Bastos, um a zero Vasco. Lédio Carmona. Contra-ataque perfeito. Começando, belo passe, né? Bela esticada do Alain. Sem passes errados agora. A projeção do Edgar Luiz ao seu melhor estilo, como fez durante toda a Copa do Brasil, que o Vasco conquistou. E a conclusão do Felipe Bastos vindo de trás. O volante saindo para o jogo também. O Vasco consegue encaixar o passe, não erra e faz o gol no momento que o Botafogo sufocava. Cortes, Felipe de cabeça e tome contra-ataque do Vasco. De novo, três contra dois. Diego Souza, tem o Fagner na direita. Tocou para o Fagner. Para o Diego Souza, colocado por cima. Diego Souza perde uma chance claríssima. O Vasco conseguiu outro grande contra-ataque. De novo, com superioridade numérica. Três contra dois. O Diego tocou para o Fagner, que devolveu para o Diego Souza. E a bola subiu demais. Lédio Carmona. O que acontece? No início do jogo, o Botafogo estava melhor na frente. E o Cortes ficava preso defensivamente. E o Michael Suell voltava para ajudar o combate ao lado direito do Vasco. Agora está todo mundo aí na frente. Cortes, Michael Suell e o corredor está aberto para o Vasco. Usar e abusar do contra-ataque por aquele... O Vasco agora marca, marca adiantado. Olha lá. E olha aí a roubada. Cortes perdeu. Lá vem o Vasco mais uma vez. Diego Souza pediu. Foi lançado. Condição legal. Jefferson saiu do gol. Olha o Diego. Insistiu. O juiz dá pênalti. Pênalti. Cartão amarelo para Jefferson. Os jogadores do Botafogo pediram uma falta do Diego Souza. O Diego estava querendo um vermelho para o Jefferson. Marcado o pênalti a favor do Vasco. Pênalti em Diego Souza. Numa tremenda bobeada de Antônio Carlos. Desde o começo. Aliás, começou na bobeada do Cortes. E lá vem Vasco no contra-ataque. Lá vem Vasco de novo para cima. O lançamento do Diego Souza. Condição legal. Antônio Carlos poderia ter sido empurrado pelo Diego Souza. Vamos ver aí. O que você achou, Lédio? Acho que não. Ele derrubou depois pelo Jefferson. O Diego vai no corpo, mas uma jogada que não é suficiente para derrubar o Antônio Carlos. Depois vem o cálcio do Jefferson. Partiu o Diego. Pênalti para o Vasco. Diego Souza contra Jefferson. Diego Souza bateu. Jefferson defendeu. Defendeu o goleiro do Botafogo. Jefferson brilhou no engenhão. E veja aí a defesa de Jefferson para o torcedor do Botafogo vibrar. Diego Souza bateu. Jefferson. Elkson. Dedé. Dedé. Driblando. Lá vem o ídolo da torcida do Vasco. Um grande toque. É de Luiz. Tentou o corte em vez de bater para o gol. Não finalizou. Na grande jogada do Dedé. Chegou com tudo agora. Vamos ver aqui, Diego Souza. Diego, no pênalti. Você foi caminhando esperando o Jefferson sair. Achando que de repente ele escolheu o canto. Te complicou ou não? Não, não. Deu exar. Deu exar no lance. Mas a equipe está bem. Poderia ter essa vantagem. Mas não importa que a equipe está em cima. O Jefferson, o Diego deu uma telegrafada ali. Como é que foi ali o lance do pênalti? Não, eu falei com ele. Falei, ó. Vi seu vídeo do jogo passado, hein. Como é que era o vídeo? Não, ele tinha batido no outro canto ainda. Então eu mexi um pouco o psicológico dele ali. Mas graças a Deus tive a oportunidade de esperar o máximo possível. Porque ele é um batedor que espera o máximo. Então eu esperei mais que ele. Graças a Deus consegui fazer a defesa. Dá para virar esse jogo no segundo tempo? Dá. Acho que a gente tem que voltar. Estamos dando muito contra-ataque. A gente sabe que o jogador dele é só do lado direito, com o Eder Luiz. Então a gente tem que fechar um pouco mais o lado esquerdo ali. Para a gente não ficar... Chamando o Eder Luiz. O Vasco é perigoso mais uma vez. Eder Luiz, Diego Souza. Saiu a tabela. Ficou o cara a cara. Eder Luiz bateu para o gol. O Jefferson defendeu. Tinha pouco ângulo o Eder Luiz. Soltou a bomba em cima do Jefferson. Olha só a tabelinha. Foi tão rápida. Ficou difícil ver se o Eder Luiz tinha condição legal ou não. É, e a opção para o Eder era chutar mesmo. Sem ângulo. Porque o Diego estava muito longe da jogada. Felipe Bastos faz o cruzamento. A bola passa no bate-rebate. Olha o gol. O juiz entendeu que está valendo. Bola na pequena área. Os jogadores do Vasco chegaram a ameaçar uma comemoração. O Diego disse que a bola entrou. O Diego Souza disse que a bola entrou. Quase o segundo gol do Vasco. O Jefferson salvou de forma espetacular. Defesaça do Jefferson. O Jefferson estava valendo todo o lance. Veja aí mais uma vez. No cruzamento, Jefferson salvou. Não entrou não. Não entrou no chute do Renato Silva. O Vasco permanece no ataque. Passou pelo Dedé. Agora quem força o contra-ataque, quem pensava no contra-ataque era o Botafogo. Mas o Dedé fez grande jogada. Grande lance. Romulo na esquerda. Lá vem Vasco. Condição legal. Olha o cruzamento para a área. Para o Dedé. É do Vasco. Dedé. Dedé iniciou a jogada. Dedé de cabeça. Dois para o Vasco. Zero para o Botafogo. Dedé. Espetacular no lance. Dois a zero o Vasco. Lédio Carmona. É uma fase iluminada. A gente está vendo o gol agora por outro ângulo. Ele rouba a bola e arma a jogada e vai completar como centroavante. A fase dele é iluminada. Por isso que hoje ele é o maior ídolo da torcida do Vasco. Ele trabalha primeiro como defensor. Rouba a bola. Depois como armador. Faz o passe. Depois como centroavante. Conclui de cabeça. Lindo gol de Dedé. Dedé. De cabeça se antecipando a Cortez. Dedé comemora. O Vasco marca o segundo. Dedé. Vasco 2. Botafogo 0. Vamos para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Chegamos a 34ª de 38 rodadas. O Botafogo força a jogada de linha de fundo. Com o Caio bateu para o meio da pequena área. Defendeu o Fernando Pras. Vasco briga pelo título brasileiro. O Botafogo vai ficando um pouco para trás. O Botafogo vai ficando com 55 pontos. Falta a favor do Botafogo. Olha o juiz. Cartão vermelho. Vermelho para Romulo. Ele diz para o Renato. Não falei nada. Cartão vermelho para Romulo. Com 31 no segundo tempo. O Vasco fica com 1 a menos. E é um jogador fundamental. Falta marcada do Romulo. Falta no Elkson. Ele abre os braços. Reclama. Só se ele xingou o árbitro. Ele não tinha amarelo. Provavelmente ele xingou o árbitro. O árbitro vai atrás dele e mostra o vermelho. Ele falou para o Renato Silva. Eu não falei nada. O juiz evidentemente entendeu o que falou. É a única explicação para o Anderson. Vermelho para Romulo. Jogador já convocado por Mano Menezes para a seleção brasileira.